Boa tarde a todos, moradores da cidade de Xecaraí, Parque Meia Lua, toda a nossa cidade. Eu já gostaria de começar por aqui. No mês de novembro, eu atendi no meu gabinete 285 pessoas, munícipe que vêm no meu gabinete. Quero dizer a vocês, está aberto o gabinete para vocês. Aqui o gabinete é de vocês. Gostaria que já colocasse um vídeo de retirada do Xecalipto na rua Roque Pintos, no bairro Nova Esperança. Por favor. Estou aqui, Nova Esperança, aqui na cidade de Xecaraí. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Agora, exatamente agora, é 15 para o meio-dia. E aí, esse local aqui, tinha esse 5 calipto enorme de grande. Os moradores não dormiam mais à noite de pensar que o vento poderia derrubar esse calipto em cima das casas. Graças a Deus. Passamos, fizemos documento, mandamos para a Crode. A Crode entrou em contato com o prefeito Zéia Santana. Mandaram os funcionários do meio ambiente vir aqui. Já fizeram a poda do Escalipto. E o povo já mandou agradecer o prefeito Zéia Santana e também a Crode. Estamos juntos aí, gente, para trabalhar, para fazer uma melhor cidade do Vale Paraíba. Exatamente agora é 14 para o meio-dia. E hoje é dia 27 de 11 de 2021. Estamos juntos aí, Nova Esperança. Parque Minha Lua, Zona Rural e toda a cidade de Jacaripa trabalha para vocês. Porque vocês pagam meu salário. Quero dizer hoje para vocês, hoje é sábado. Nós temos que trabalhar 24 horas no ar. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Por favor, a primeira foto. Ali está passando. Não, por favor, deixa lá passar aqui. Errei aí. Passando o vídeo. A primeira foto é essa aí. Onde que o Calipto, a altura do Calipto, né? Que ficaram ali. Então agora está cortado ali antes e depois aquela foto. Graças a Deus foi retirada aqui lá. Gostaria que colocasse um vídeo da corrida Corrida de rua Corrida de rua Dia 28 de 11 de 2021. Por favor. Hoje é dia 28 de 11 de 2021. Estou aqui no Parque Minha Lua. Tem mais de mil mulheres aqui na corrida de toda a população da cidade de Acaraí aqui, nesse local aqui. Graças a Deus. Olha que beleza está aqui. Só não estou correndo porque se ficar no último lugar aí eu ia ganhar duas panadas. Por isso que eu não estou correndo. Mas estamos juntos aí com a população da cidade de Acaraí. E agradecer muito, assim, a cidade de Acaraí de Esporte. e bem-vindo esse convite para mim. Gerador, Valor, do pai aqui na rua. Estamos juntos aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente tá chegando, vamos lá. Vamos, Ju. Vamos, Ju. Vamos, Ju. Caralho, Ju. Por favor, coloca a foto 2, por favor. Corrida de rua, dia 28 de novembro de 2021, no domingo. Aqui está a foto que estava correndo lá e aqui com a doutora Rosana e nosso amigo lá. A foto 3, fazendo favor. Corrida de rua, dia 28 de novembro de 2021, no domingo. Essa é a moradora lá do Parque Meia Lua. Se encontramos lá, estava também na corrida. Agradecer porque vários lugares estão representando o Parque Meia Lua. Representou as mulheres lá do Parque Meia Lua. A foto 4, fazendo favor. Falta de praca de sinalização na avenida Doutor Carlos Romeu Pedrilli, no bairro Parque Meia Lua. Gente, tá faltando praca lá, tem que colocar. Aí liguei lá pro Edinho Guedes e falou, ó, isso aí não é com nós, é com a empresa. Aí liguei pro Celso e já mandou colocar o cone lá pra resolver, mas tem que colocar as placas. A foto 5, por favor. A foto 5. Ciclovia na avenida Doutor Carlos Romeu Pedrilli, no Parque Meia Lua. Tá muito bonito aqui lá, ó. Lindo demais, ó. Tá? Mas até uns bicicleteiros que passam dentro da avenida. A foto 6, fazendo favor. Pedindo uma rotatória na avenida dos migrantes, próximo ao número 1921, acesso para a avenida Doutor Carlos Romeu Pedrilli. O povo que pede essa rotatória aí. A foto 7, né? Ali. A base da Academia do Ar Livre, no setor 1. Verba em positiva do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Ali, vai ficar muito bonito. A foto 8. A base da Academia do Ar Livre, no bairro Lagoa Azul. Verba em positiva do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Tá ali na Lagoa Azul, hein? Graças a Deus. Já tá feita a base. A foto 9, por favor. A base da Academia do Ar Livre, na Praça Luiz Otavo Leal. Verba em positiva do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Também. Lá no Parque Meia Lua, vai ser três academias. Essa é a verba de 2019, que tá sendo feita agora. A foto 10. A obra do viaduto, que irá interligar a terceira ponte com a Avenida Presidente Alberto Alencar Castelo Branco. Esse é um viaduto que tá ali, ali no Rio Abaixo. Já colocaram lá, graças a Deus. Já desafoga o centro da cidade. A foto 11, fazendo favor. Festa do Torresmo, no bairro Vila Branca. 27 do 11 de 2021. Estive lá no sábado. Olha como é que essa festa foi. Tinha mais de 1.200 pessoas. Eu não contei não, mas eu achei que tinha mais. A foto 12, fazendo favor. E aí, todo dia primeiro, eu lembro do meu filho, né? Faz aniversário do meu filho, hoje, fazendo seis meses que ele faleceu. Mês, seis. Meu filho Alexandre, faz seis meses que faleceu. E uma... Minha neta... Da minha... Da minha... Da... Meu... O meio de vida... Da minha neta Maria Alice. Olha que linda, olha. Lembra que eu chorava aqui na tribuna? Por causa do meu filho? Graças a Deus. Deus está me confortando no meu coração. Aí faz um mês que a minha... Que a minha neta nasceu, olha. Filha do Alexandre Ferreira Pereira. A foto 13, por favor. A foto 13. Maria Alice, com o vô e o tio Sales, que é irmão do Alexandre, que é o Sales, que é meu filho. E eu sempre digo para os casais. O povo mais velho se dizia, antes é melhor dois que um. Que se tiver dois, tem um. E se tiver um, não tem nenhum. Se eu tivesse um filho só, a tristeza para mim ia ser pior. Deus tirou meu filho. Mas, graças a Deus, tenho o Sales lá, junto comigo na minha casa, né? E agradecer toda a população da cidade de Acreir, pelo que me fizeram na época rezando com meu filho. Mas, Deus tirou e está lá no céu, junto com Deus. Porque ela era gente boa. Meus contatos, fazendo um favor. Meus contatos. Telefone 3955-2206-99164-4919 e 9966-59046. Gente, se precisar desse virador, conta com ele. Porque vocês são meu patrão, eu sou seu funcionário. Vocês que pagam meu salário. Então, já quero repetir aqui, também aqui, quero repetir aqui, que nesse mês nós atendimos no gabinete, com a minha assessoria, 285 pessoas. Estamos juntos aí, Jacareí, para fazer a população de Jacareí fazer uma cidade melhor. Agora, já quero repetir aqui.